A paz do Senhor meus irmãos, aqui é o Jefferson e aqui é a Suelen e aqui estamos nós para mais um vídeo nesse canal Isso aí, hoje nós vamos gravar um vídeo muito legal Eu vou te queimar na rede social, você sabe Amor, eu não vou te queimar, todo pega leve Não, eu coloquei aqui, não tem como ir a mais Eu coloquei umas bem levezinhas assim Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo que é 50 fatos sobre nós Eu vou falar 25 do Jefferson Ah, o que que tá a questão? E ele vai falar 25 Eu vou falar 25 fatos da Suelen e a Suelen vai falar 25 fatos Ô medo, Jesus Depois que a gente casou, a gente descobriu É, a gente se conheceu muito, 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 muito bem Porque a gente fica 24 horas juntos Só que eu tô colocando coisas bem aleatórias aqui É, tipo, é aleatório, é fatos Então a gente vai expor aí pra vocês esses fatos E aí você coloca aí nos comentários qual foi o fato que mais você ficou tipo Poxa, essa eu não sabia, gostei de saber desse fato Achei engraçado, sei lá Coloca aí o que você mais achou estranho, mais engraçado, sei lá Então ó, já não esquece, deixa o like aí no vídeo, tá bom? E bora começar, você começa? Se inscreva no canal, se inscreva Manda pra todo mundo se inscrever Pra nós chegar a um milhão de inscritos aqui no canal Não esqueça disso, é muito importante Vamos lá, você começa? Pode começar Então vamos lá, pra primeira Primeiro fato sobre mim Já vou começar assim, tranquilo, né? Lembrando, ela fala sobre mim e eu falo sobre ela Isso aí, o Jefferson, ele é perfeccionista, gente Esse é o primeiro fato sobre o Jefferson Ele é muito perfeccionista Eu sou perfeccionista Nível hard Às vezes é muito bom, mas às vezes é ruim Isso faz mal às vezes pra ele, né? Porque ele se cobra muito, enfim Ele é perfeccionista, gente Primeiro fato sobre a Sueli que eu coloquei aqui Que eu descobri depois que a gente casou, né? Sim Gente, a Sueli faz o melhor feijão do mundo O melhor feijão e agora o melhor risoto do mundo Eu não sei se você sabe o que é risoto Ai, ai É, em alguns lugares a galera chama de galinhada É galinhada? É, do jeito que eu faço Não tem pra bater É melhor que o feijão da minha mãe, da minha avó, da minha sogra Das irmãs onde eu fui Tem umas irmãs aí que cozinha bem Mas o feijão da Sueli eu sou apaixonada Ai, meu Deus, vamos lá Segundo fato sobre o Jefferson é que ele ama carro Ele ama carro e ele ama trocar de carro, gente Pensa numa pessoa apaixonada por carro Vê tudo sobre carro Pesquisa sobre carro O que você perguntar sobre carro Com certeza ele sabe Porque ele é um apaixonado por carro, tá? Eu vou colocar uma aqui que eu já sei que ela vai ficar brava Mas eu vou ter que falar Vai É que depois que a gente casou, até agora A irmã Sueli já engordou em 5 quilos Verdade, gente Quem acompanha aqui sabe que eu não engordava nem um quilo Nem diminuía nada, né amor? E do nada eu apareci com 5 quilos a mais Não, eu não estou grávida, tá? Terceiro agora, né? Terceiro sobre mim, vai lá Terceiro fato sobre o Jefferson é que ele ama frango e ovo, gente E ele não enjoa Por nada, assim Esse é o terceiro fato sobre mim É isso Vai lá, o terceiro fato sobre a Sueli A Suelen é dorminhoca Pensa numa menina que gosta de dormir É a Sueli Verdade Vamos lá Quarto fato sobre o Jefferson Ele é mega detalhista Tá? Então ele repara tudo, assim O Jefferson é reparador Ele é detalhista Pra vocês terem noção Quando tem limpeza lá em casa Ele olha tudo Ele olha até tipo em cima das tomadas Dentro da tomada Tipo tudo Ele é mega detalhista Tanto que quando a gente se conheceu Ele até elogiou a minha unha Porque ele sempre observou, assim Cuidados com a unha Essas coisas Então ele é muito detalhista mesmo Principalmente as unhas do pé Moça, vocês precisam cuidar das unhas do pé Ah, mas o pé não é bonito Mas cuida das unhas pelo menos Quarto fato sobre a Suelen A Suelen, gente Aderiu aos tênis e abandonou os saltos É verdade A Suelen, ela tem salto? Tem Mas agora a paixão dela é tênis Ela ama tênis Isso nunca ia acontecer Aconteceu Aconteceu Mas enfim, vamos lá Quinto fato sobre o Jefferson Ele não gosta muito de doce É, a única coisa com doce que ele gosta é Pudim E de vez em quando Depende o pudim Que ele é meio enjoadinho E também amendoim Alguma coisa com doce de amendoim ele gosta Mas de resto ele não é muito fã não Show A Suelen, ela não gosta de se assistir Ela não gosta Colocou a Suelen cantando, ela já sai Colocou ela ministrando, ela sai Ela não gosta de se ouvir Ah, isso eu acho que é uma questão do cantor Ah, mas eu gosto de me ouvir Não, mas você gosta de se ouvir pregando Pregando, eu gosto de me ouvir pregando Que você gosta de analisar Mas enfim É isso aí Vamos lá Sexto fato, né? Tá no seis, né? Eu não sei É, eu falei dos doces Vai lá Você sempre coloca as pessoas As outras pessoas em primeiro lugar Isso é uma qualidade do Jefferson Às vezes eu fico um pouco brava Que eu acho que ele não devia fazer Mas eu acho que é uma qualidade dele Ele sempre coloca as outras pessoas em primeiro lugar Então a gente precisa de alguma coisa Ele me coloca em primeiro lugar Ele faz primeiro pra mim Pra depois no final ele pensa nele É verdade Alguém precisa de alguma coisa Mas a gente tá precisando de alguma Não, ele faz primeiro pra outra pessoa Pra depois, entendeu? Isso eu acho que é uma qualidade É uma qualidade muito linda que ele tem Oh, muito obrigado Me surpreendeu nesse vídeo É, é muito Vamos lá Ó, a Sueli Uma mania dela Ela não gosta de estar fazendo alguma coisa E eu parado Tipo assim Se ela tá fazendo alguma coisa Eu não posso ficar tipo de boa Ah, tô de boa no celular Não Eu preciso estar fazendo alguma coisa também Porque senão parece que ela fica brava Eu fico com raiva Mas é que às vezes tipo Ela tá fazendo comida Eu não tenho o que fazer lá Eu tô de boa Eu já boto ele cortar umas coisas Eu tenho que cortar alguma coisa Eu tenho que estar fazendo junto com ela Eu não sei porque que eu tenho isso Pois é, né Bem eu sei Vamos lá Pro sétimo Sétimo fato sobre o Jefferson Ele não come salada, gente É quase impossível fazer essa pessoa comer salada De vez em quando ele come um tomate Mas olha lá É muito difícil fazer ele comer salada Próxima da Suelen A Suelen Ó, eu já descobri A cor preferida dela é preto Não tem Ó aqui, ó A cabeça que ela tá vestida É, o bom pergunta Por que você só usa preto? Achando que tem uma coisa obscura no preto Gente, não é que tem uma coisa Nossa É uma cor Tem uma coisa espiritual no preto Só usa preto porque não sei o que Gente, é porque eu gosto de preto Preto vai com tudo Preto não enjoa Preto dá pra usar várias vezes Enfim Vai lá, próxima Próxima Oitavo fato sobre o Jefferson Ele é mega organizado com finanças, gente Vocês não tem noção Eu aprendi, né? Depois de casado Ele aprendeu muito Ele amadureceu muito Muitas pessoas até por causa das brincadeiras dele nos vídeos Fala assim Ah, ele deve ser mão de vaca Não Nada disso Ele é muito mal aberta Mas assim Ele é organizado com finanças Então tudo ele analisa Ele pensa muito se vai comprar Tudo que ele compra Ele pega a notinha, gente Ou vou comprar alguma coisa Amor, pega a notinha pra mim Ele tem tabela Ele é mega organizado, gente Tem pastinha com tudo Vocês não tem noção Então é isso Próximo da Suelen O sonho dela é ser mãe O sonho da Suelen é ser mãe Isso não é nem desconhecido por vocês Mas de fato é o sonho Eu que convivo com ela todos os dias Eu sei que o sonho dela é ser mãe Por ela ela já estava grávida Embora a gente está aí esperando o momento de Deus Enfim, planejando, se organizando Mas o sonho dela é ser mãe O sonho é ser mãe Vamos lá Agora eu vou pra Nona Vai lá Nona o fato sobre o Jefferson Ele não gosta muito de celular Por incrível que pareça A gente trabalha com isso A gente trabalha com a internet Mas ele não é muito de internet Ele é desligado de celular Ele não é uma pessoa viciada no celular Ele é muito tranquilo quanto isso, gente Muito, muito, muito A Suelen, gente A Suelen já não é mais tão reinenta Quanto era do labor Quem acompanha a gente lá no início sabe Maravilhoso A Suelen, gente, era reinenta Ah, já vi que é reinenta É birrenta Aquela pessoa que faz birra A Suelen já não é mais assim Ela amadureceu muito Chato, chato, eu ficava brava com tudo, gente É, amadureceu bastante Mulheres que são assim não sejam, tá? É muito chato Ninguém aguenta, ninguém atura Vai lá Vamos lá É, agora é o décimo fato sobre você Gente, ele ama pregar Pregar é a vida do Jefferson Sério, nesse tempo aí de pandemia Que a gente ficou assim Claro, algumas agendas nossas foram canceladas, né? Vocês não têm noção do quanto o Jefferson Ele ama pregar É a vida dele Ele fica tipo assim agoniado Ele fica triste Ele fica chateado Por ele Ele ficava todo dia pregando, viajando, pregando, se doando, servindo Porque é o que ele ama É a vida dele Ele ama isso Gente, agora eu acho que é o décimo primeiro ou o décimo da Suelen? É o teu décimo Porque eu comecei antes É A Suelen ama comprar pela internet Ama Eu não sei que negócio que tem que ela ama comprar pela internet Eu vou explicar E o terrível é que ela envia pra mim tipo assim Amor, paga aí Aí eu penso que alguma coisa, né? Bem importante Eu vou lá e pago, né? Ah, vai que... É, eu sei É muito legal Meninas, aprendam É compra Eu faço assim, ó Eu vou lá, eu compro Aí eu mando pro WhatsApp dele o boleto E falo Amor, paga esse boleto aí pra mim Aí ele vai pagar Aí eu compro pela internet, gente Mas é porque assim Eu tenho a sensação de que alguém me mandou um presente É muito satisfatório Vocês que não fazem compras pela internet, façam Não, é bom Você compra e chega aquela caixinha na tua casa Você abre É um negócio muito satisfatório Vai lá Vamos lá Décimo primeiro fato sobre o Jefferson Ele é muito prestativo Eu posso pedir assim mil favores pra ele Ele é prestativo Ele não é aquela pessoa que ele fica reclamando, sabe? Tipo assim, eu falo Amor, pega tal coisa pra mim Amor, vai no mercado pra mim E eu peço Tipo, às vezes eu esqueço E eu peço pra ele fazer de novo E ele vai e ele faz Ele é prestativo Verdade Ele não fica tipo assim Amor, vai você Dá uma raivinha Dá uma raivinha Ele não fica Amor, vai você É casamento Ele vai e ele faz Ele não se dói pra fazer favor Vamos lá Um fato sobre a Sueli A Sueli só gosta dos animais quando são pequenos Não Essa é a verdade Não, eu me nego, gente Eu me nego Gente, não é isso Gente, tudo que é pequenininho A Sueli gosta Então Gatinho pequenininho Cavalinho pequenininho Não é fofo Bebezinho Eu gosto, gente Mas é que assim Tudo que tem bebê é fofo demais É fofo, você não fica se explicando É muito tiquiquiqui É só fato sobre você Senão o vídeo vai ficar meia hora Vamos lá Tá, vamos lá Próximo É... Décimo segundo fato sobre o Jefferson Ele é extremamente respeitoso Então ele é muito tranquilo pra receber conselhos Só elogios nesses fatos Eu quero mais nesses fatos É, eu quero aí também, né? Vamos agilizar Ele é extremamente respeitoso Então, tipo assim Se ele recebe um conselho Ele é muito aberto Tipo, às vezes ele fica Você tem algum conselho pra me dar? Tipo, eu quero melhorar Ele é muito aberto a isso, sabe? Outro fato sobre a Suelen Depois que ela casou comigo, gente Ela só come agora sem tomar nada Por incrível que pareça Ela deriva esse negócio Porque eu sempre comi E deixei pra tomar no final, né? Tipo, a água E eu era viciada em comer e tomar A Suelen comia e tomava E agora não Agora ela come e depois ela toma É um hábito saudável É um fato sobre você agora Dizem que é saudável É, décimo terceiro fato sobre o Jefferson Ele não mistura comida no prato Ele deixa tudo separado E quando a comida tá acabando Gente, é sério Nenhum grão de arroz tá junto ali Ele deixa tudo separadinho Tudo organizadinho E aí no final, quando tá acabando Ele deixa um pouquinho de cada Pra comer tudo junto ao mesmo tempo Na última E não ficar sem nada no prato Vocês entenderam? É meio estranho Mas, enfim, é o Jefferson, né? Vamos lá, outro fato sobre a Suelen A Suelen já dormiu sem tomar banho Quem nunca Me diga, quem nunca, gente? Vamos ter um baixo, Suelen Quem nunca? Obrigada, tá? Eu peguei muito leve nesses fatos Eu fui até fofa, tá? Vocês estão de prova, gente Vai lá Quem nunca, gente? Não me julguem, tá? É verdade Próxima Ela tá desconcertada É que assim, você chega cansado de viagem Às vezes Você também já dormiu sem tomar banho já É verdade É, não é só eu, né? Vamos ligar o ar condicionado Vamos ligar o ar Tá calor, gente Gente, vocês viram o cenário novo? Cenário caro Vai lá Cenário diferente, né? Vamos lá Décimo quarto fato sobre o Jefferson Ele é a pessoa mais básica pra se vestir Ele é muito básico É tudo cor lisa Ele não gosta muito de estampa É sempre terno Ele ama terno Ele é básico É tudo liso Ele é básico mesmo Outro fato sobre a Suelen A Suelen fala alto, gente Mas bem alto Prazer Prazer Ah, não Ela é daquela que fala alto mesmo assim E grita É, isso aí Nem percebo Vai lá Décimo quinto fato sobre o Jefferson Ele entope os vasos sanitários Nossa, sério que tu soltou essa? Eu tava guardando essa, gente Eu sabia que ele ia sacar a água Gente, é um fato sobre o Jefferson Ele consegue entupir qualquer vaso sanitário Pode ser o melhor Ele é top Você é terrível Então tá Gente, outro fato sobre a Suelen A Suelen, ela parece metida Mas é a melhor pessoa Ah, que lindo Ela tem esse jeito Parece que ela é metida Mas ela não é metida É que assim, gente Não tem como você conhecer a gente Em uma hora Não tem como você conhecer a gente No final de semana Então quando você convive com a pessoa Conhece ela Eu não sei porquê As pessoas costumam julgar as pessoas Como metida pela aparência Eu não sei porquê Pelos vídeos que assistem Eu sei lá Pelo jeito Sempre acharam que eu sou metida Eu sempre fui julgada Você tem que ter tempo com a pessoa Tempo com a pessoa É verdade Pra você saber se ela é metida ou não Ó, se envolve esse fato, gente Vai lá Vamos lá Décimo sexto fato sobre o Jefferson Ele tem o coração mais gigante que eu conheço Meu Deus, eu tô amando esses fatos Eu tô amando esses fatos É que você é essa pessoa maravilhosa, amor Não tem como fazer outros fatos sobre você Gente, ele é uma pessoa com um coração gigantesco Sério Eu já conheci muitas pessoas com um coração bom Mas o Jefferson é anormal Assim, o coração que ele tem Poxa É sério, eu admiro muito Eita, maravilha Gente, outro fato sobre a Sueli A Sueli tem 1,60 de altura 1,61, amor Gente, ele anula o meu 1 centímetro a mais Eu não sei porquê, mas ele anula Ela gosta de falar que 1 centímetro é 0,60 1,61 1,61 não vale Tá, vamos pro próximo O décimo sétimo fato sobre o Jefferson Ele é um homem de oração Ó, glória a Deus Quando a gente namora A gente acha que conhece a pessoa, né E ele sempre transpareceu isso pra mim Porque no namoro ele sempre me convidava pra orar Aí na igreja que o meu pai pastoreava Que era do lado da nossa casa Pra orar e tal E a gente tinha esses momentos Mas depois que casou eu pensei Será que vai mudar? Tipo, será que, né Era só no namoro e tal Ele queria passar essa imagem Mas não Eu conheci o Jefferson de verdade E eu vi que ele é um homem de oração Ele sente falta de orar Ele sente falta de estar na presença de Deus E eu acho isso muito lindo Muito lindo, muito lindo mesmo Meu Deus do céu Olha, eu tô amando esses fatos Eu tô aqui emocionado Né, meus queridos? Eu só estou falando a verdade, né? Vamos lá Ela, o outro fato sobre a Suela Ela tem medo de lagartixa Não Ela tem medo, pavor Tem nojinhas Não, é medo Porque é um bichinho inofensivo E ela tem medo Ela sai correndo, gente Vocês não tem noção Lagartixa e sapo Vou acrescentar Vai lá Vou acrescentar Décimo oitavo fato sobre o Jefferson Ele é muito dedicado Tudo que ele faz Ele é decidido e ele se dedica Eu só vou falar desses fatos Uma declaração aqui, né? É, hoje é a declaração, né? Gente, ele é muito dedicado Quando ele decide fazer alguma coisa É até meio chato Porque ele é dedicado demais Tipo, meu, a gente não pode falhar A gente vai fazer A gente vai se dedicar A gente vai dar o máximo Então ele dá o máximo em tudo que ele pega pra fazer Ele não pega pra fazer meia boca Ele faz com vontade Gente, de fato, a Suelen A Suelen é mulher de Deus A Suelen, ela é o que ela é mesmo assim, sabe? Calma, deixa eu falar Se vocês, meninas Querem seguir um exemplo de pessoa Pode seguir a Suelen Eu vou chorar Eu tô emotiva, gente Eu tô na TPM Eu vou chorar Queiram ser como ela Não chora Queiram ser como ela Paulo disse assim Pode me imitar Porque eu imito o Cristo E eu posso falar pra vocês Vocês podem imitar a Suelen A Suelen é uma mulher assim Pronto, vou chorar no vídeo A Suelen, ela é incrível Ela é uma mulher de Deus Para que eu vou chorar, amor Ela é esforçada Não, é verdade Ela é assim Ela é esposa como ela Não existe Ela é uma mulher de oração Ela é crente mesmo Ela é Sabe, ela é do certo Ela não é uma mulher que vive aí Sabe, nessas rodinhas De mentira De fofoca A Suelen, ela é incrível Ela é uma mulher extraordinária Se você for uma mulher como a Suelen Você vai dar muito orgulho A sua família E ao seu esposo A pessoa constrangida Eu chorei, amor Eu tô emotiva, gente Vai lá Vamos pro próximo Vamos que eu quero queimar mais você também Amor, não vale Décimo nono fato sobre o Jefferson Ele não sabe disfarçar Quando ele não gosta de alguma coisa Ele é sincero Então, tipo assim Se você faz uma pergunta pra ele E a resposta é uma coisa Que você não tá esperando Ele fala Tipo, ele não Tipo assim Sabe aquelas pessoas que você fala Tá boa a comida? E aí a pessoa fala Aham, mas ela não gostou O Jefferson não é assim Ele fala Não tá tão boa Tipo, ele é assim, entendeu? E ele é bem sincero mesmo Outro fato sobre a Suelen Gente, foi depois de casado Que ela descobriu a intolerância à glúten Verdade Muitas pessoas acham que é frescura Mas não Ela tem intolerância à glúten Mas nós cremos que Jesus pode curar Ele pode curar Se ele quiser curar Amém Se ele não quiser Amém, amém Porque tem a opção, né? Pra viver assim A gente continua adorando a ele Vai lá Vamos asleistas Vigésimo fato sobre o Jefferson Ele é um gênio na matemática Ele é muito bom na matemática Eu nunca achei que isso Ele é rápido Ele é rápido Ele é rápido demais na matemática Ele é muito gênio Eu admiro isso Porque eu sou horrível Eu sou totalmente oposto Outro fato sobre a Suelen Gente, a Suelen enjoa fácil de comida Por exemplo, lembra que ela falou que eu gosto de frango e ovo? Se eu comer frango todo dia Eu amo frango todo dia A Suelen, se ela comer 3 dias Seguido o frango, gente, ela já tá pedindo água Ela já não quer Ela já quer trocar Eu uso rápido, verdade, eu gosto de diferenciar Próximo fato sobre o Jefferson é que ele se bate enquanto prega Acreditem se quiser Ele prega e fica Eita glória, eita Pegou mistério E aí gente, esses tempos ele ficou com a perna toda roxa Cheia de matoma, foi assustador De tanto que ele se bateu pregando Próximo fato sobre a Suelen A Suelen é muito apegada à família É verdade? Vai lá, próximo fato Já foi? Vamos lá Próximo fato sobre o Jefferson Ele tem uma hérnia Eu operei, gente, mas ela voltou Ele tem uma hérnia, gente Aí ele operou, mas voltou Outro fato sobre a Suelen A Suelen, gente, tinha dificuldade Para acertar aqueles punzidos à minha frente Só que agora Acabou esse negócio Vamos expor aqui Agora a Suelen não teve mais dificuldade Graças a Deus Vamos lá Próximo fato sobre o Jefferson Ele demora para acatar Tipo assim Amor, prova essa comida assim Entendeu? Ele é meio desconfiado Com essas coisas de provar coisa nova Sim, eu gosto de novo Amor, faz isso aqui Você vai gostar Por exemplo, o tênis Amor, prova esse tênis É bonito, você vai gostar É estiloso, é legal Não, não, não Aí quando ele prova ele gosta Aí só usa aquilo Entendeu? Ele é assim Próximo fato sobre a Suelen Tá acabando? A Suelen é muito mais linda sem maquiagem Amor Para! Vocês acham que ela é bonita, gente? Ela é muito mais linda sem maquiagem Ela é perfeitamente perfeita Vai lá Vamos lá Estamos no vigésimo quarto agora Vai lá, é isso aí O Jefferson gosta de usar óculos Ele não usa porque precisa Ele precisa sim Não, eu preciso É Eu tenho quase três grãos a cada olho Não, mas tipo assim Eu tô falando que você não usa só porque você precisa Ah sim Porque você tem a opção de lente, né? Mas ele gosta de usar óculos E outra, ele gosta do redondo É o estilo dele Ele gosta desse estilo Você sabe que esse aqui não é redondo, né? É Todo mundo quando vir à igreja Fala, ah, eu pensei que era redondo Ele é cagono, sei lá É, ele tem dez ladinhos Mas não dá pra ver aqui Me corrijam aí O que que tem dez lados? Como é que é o nome do negócio? Vai lá Outro fato sobre a Suelen, gente Por incrível que pareça Cada pessoa tem uma linguagem do amor A Suelen tem as cinco A Suelen não consegue definir qual é a linguagem do amor dela Eu sabia, eu sabia que é qualquer maneira do que ele assaltava Eu que lute Eu que me vire pra descobrir a linguagem do amor dela Não, pra preencher todas, né? Em cada momento Pra subir todas Em cada momento é uma linguagem Próximo e último fato sobre o Jefferson Vai lá Ele é muito cuidadoso Ele é extremamente cuidadoso Ele cuida muito bem de mim Ele, assim, sério Ele cuida muito bem de mim Tudo assim ele coloca em primeiro lugar Pra cuidar de mim Pra ir comigo Companheiro, sabe? Ir no shopping Ir em loja E ver coisa Ele vai Ele é companheiro Ele é parceiro, sabe? Ele tem que cuidar Extremamente cuidadoso Ele cuida muito de mim Último fato sobre a Suelen Gente, eu podia falar aqui muitas coisas Que ela é carinhosa Que ela é simpática Que ela é Muita coisa sobre você Sobrou Só que eu tentei colocar fatos aqui Que vocês desconhecem Coisas engraçadas É, diferente, né? E tem um fato aqui O último fato que eu quis colocar, gente A Suelen E a Suelen é muito desastrada Vocês não tem noção, gente A Suelen é desastrada Verdade Ela vai cozinhar Se queima É quase jogar óleo nela Tô com os dedos todos queimados É, não, a Suelen Se corta A Suelen é totalmente desastrada Pra lavar a louça Pra tudo, pra varrer É, batonjo Terrível Ai, gente Foi muito legal gravar esse vídeo Eu adorei Porque a gente não contou um pro outro O que que escreveu A gente escreveu escondidinho E só tá descobrindo agora Então foi muito legal Muito emocionante Muito legal mesmo Gente Nós esperamos que você tenha gostado Desse estilo de vídeo Se vocês gostam Comenta aqui embaixo Dá sugestão de vídeo também pra gente De uns vídeos diferentes Que talvez vocês queiram Vocês viram que a gente tá bem comprometido Com vocês Toda semana Três vídeos por semana Então valoriza a gente Deixa o like Se inscreve Manda pra todo mundo E coloca aqui embaixo O fato que você achou Mais estranho Mais diferente Que você não imaginava Tá bom? Beijo pra vocês E bye, bye Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma